E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte, um aviso muito rápido Acabou de sair nas páginas oficiais aí do Clash of Clans, do Clash Royale Teremos Clash Con em 2016 Isso aí, Clash Con em 2016 será em Los Angeles, mano Estados Unidos, confirmado aí pro mês de novembro, moleque Eu tava aqui de pijamão de buenas E aí eu recebi a mensagem do pessoal da Supercell avisando Daqui a pouquinho vamos lançar uma novidade Clash Con em Los Angeles em novembro Aí eu desci a milhão pra grazar esse vídeo pra vocês Eles colocaram essa imagem que vocês estão vendo agora na tela Pra vocês acompanharem Eu vou passar também um print da página do fórum da Supercell Onde eles mencionam essa novidade Teremos Clash Con em novembro, molecada Eu queria saber o que vocês acharam disso daí E outra confirmação, rapaziada Teremos Clash Con e ela será com Clash of Clans e com Clash Royale, mano Então teremos os dois games que nós curtimos aí lá na Clash Con Imagina, na Finlândia, na primeira edição em 2015 Foi muito louco, foi muito top realmente E só tinha Clash of Clans Imagina agora com Clash of Clans Com Clash Royale Clash Royale nessa febre de torneios Cara, eu quero saber de vocês o que vocês acham A respeito Porque eu acho que vai ficar muito louco Imagina na estrutura dos Estados Unidos A galera dos Estados Unidos que chega em peso A gente aqui do Brasil pode subir também E ir pra lá pra acompanhar também Cara, não quero nem ver Porque vai lotar de BR Ruê BR até o fim, molecada E eu quero saber de vocês aí Se vocês querem que a gente vá acompanhar E traga tudo pra vocês aqui as novidades E se vocês têm expectativas pra este Clash Con Se vai vir novidades Se teremos uma grande atualização Como no ano passado Queria saber um pouco mais de vocês Então deixem nos comentários aqui embaixo Pra gente saber acompanhar E aí eu vou discutir com vocês aí, beleza? São aí agora Três e quarenta da manhã E eu vim fazer esse vídeo correndo pra vocês Porque a Supercell avisou pra gente Lá pros criadores E aí eu vim trazer correndo pra vocês aqui Pra vocês também estarem por dentro, beleza? Então é isso daí, irmãozinhos Espero que tenham curtido o vídeo Eu curti demais a novidade Clash Con 2016 Em Los Angeles, mano Los Angeles, Estados Unidos Em novembro Tá aqui do lado já, irmão Muito top, né rapaziada? Então já mete o like nesse vídeo Pra não perder mais nada também Já se inscreve no canal E não me venham com papagaiadas É nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!